Angel, você prestou atenção? Prestou? Vamos mostrar pros Unis a sua sala de aula? Nem tá aprendendo muito, né? Hi! Good job! Tudo bem com vocês? Eu sou a Nelaiza, essa aqui é a dog de Angel. Oi, Unis! Né? Que tá fazendo escolinha, aprendendo a falar, aprendendo a fazer as coisas. A falar na linguagem dela, né? Aprendendo a fazer as coisas, sentar, deitar, rolar, ficar, vem cá. Aprendendo um pouquinho de tudo. E nessas seis semanas, que foram seis aulinhas que ela fez com outros cachorrinhos na aulinha, né? Na classezinha dela. Tá gostando? Eu prefiro sorvete, mas... é, tô gostando. Entendi. Você se apaixonou por algum cachorro? Não sei de nada. Não acredito que você virou a cara, não vai me contar? E nessas seis semanas, Unis, ela aprendeu muito e eu filmei ao longo das aulas um pouquinho de cada aulinha pra vocês acompanharem também como ela começou e como ela tá agora. E se você também acha a Angel muito linda, muito resistível e fofa, deixa o seu gostei aí. Vai em 5, 4, 3, 2, 1. Deixa o seu gostei. Agora sim, se inscreve aqui no canal. No High Gorgeous, no... Delicente aqui. Analyze a kid. Aulinha! Aulinha! Focus... Angel... Angel... Focus... Focus... Good! Awww! Good puppy! Focus! Focus! Good girl! Ok! Ela não gostou do treino? Ela tá aprendendo a sentar! Alright, come here! Sit! Sit! Vai começar o treinamento de andar sem puxar! A nossa menina! Primeiro ela vai com o Josh, depois ela vai comigo! Comportadinha ela! Aulinha 2! Que nem! Segundo dia de aulinha! Eeeey! Checking Day! Dips! Dips! Oi, Angel... Nada não! Eu sou linda! Assoluta! Mãe, por que ele tá parando no meu desfile? Ahhh! Não gostei! Não gostei! Aulinha 3! Angel! Chegamos na aulinha! Sua aulinha, neném! A aulinha dela é aqui! Terceiro dia de aulinha! Olha! Os cachorrinhos já estão ali esperando! E o neném tá aprendendo muito, né? Aqui ó! Que eles aprendem! Tudinho! Acabou de chegar um golbinho aqui! Olha que coisa mais linda! Oi! E aí de amiguinho! Eeeey! Quem foi bem na aulinha hoje? Quem, mamãe? Foi você que foi bem na aulinha? Ah! Fui eu que sabia! Hoje ela aprendeu a ficar no lugar por 10 segundos! E aí a mamãe chama e ela vem! Aulinha 4! Hoje é a quarta aula! Fala com ela pra ficar! Ela anda junto com você! Ela não quer ficar de jeito nenhum! Ela senta, ela deita... Mas ficar... Tá bem difícil! É! Aonde a gente tá indo? Hã? Pra onde a gente tá indo? Pra aulinha! Pra aulinha da Angel! Pra aulinha da Angel! Pra aulinha da Angel! O que você vai aprender hoje na aulinha? Olha! Ignorando a mamãe! Ei, Titi! Ai! Can you say hi? Ai! Esquece! Esquece! E hoje é a última aulinha do neném! O que você já aprendeu? Sentar! Sentar! Ficar! Ficar! Deitar! Deitar! Né? Ela tem uma fruta que ela gosta muito! Que eu sempre mostro nos meus stories! Comenta aí se você sabe qual que é! Eu não vou falar agora senão ela vai ficar super animada com a fruta! Comenta aí se vocês querem um vídeo com todas as palavras que ela sabe! Ela reagindo a cada palavra! Eu comprei aqueles botõezinhos também que apertam as palavras e tal! E ela aperta quando ela quer! É muito legal! Então bora pra última aulinha né? Bora! Chegamos na aulinha do neném! E é aqui que o neném tem a aulinha né neném? É aqui? É aqui a aulinha! Vamos lá! Tá pronta! Privacidade mamãe! Ok! Vamos lá! Espera! Agora vamos abrir a outra portinha né? Vamos lá! Xixi! Na grama sintética! Da escolinha! Tá preparada pra aulinha? É sim! Vamos mostrar pros Zunis a sua sala de aula! Olha! É aqui que a gente treina! Grandão né? Já tem um cachorrinho que chegou, tá chegando o outro, tá chegando o outro ali! E a Gypsy tá ali também com a minha sogra! Quer falar oi pra Gypsy? Oi Gypsy! Gypsy! Tá cansada? Você já tá cansada neném! Mas a aulinha nem começou ainda! Abriu até a boca! Vamos ver o que a Gypsy aprendeu! Eu não sei o que fazer! Sua prima aprendeu muita coisa? Ela não aprendeu nada nem mãe! Stay! 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 Vendo esse doguinho aqui, é ele que vai levar o 10 da classe Repara Ela só fala E ele senta Nem precisa de recompensa Olha isso Angel, você prestou atenção? Eu sou melhor que ele, mamãe E o que é Angel? Awww Angel O neném passou na aulinha Passou, passou na aulinha Olha aqui o certificado do neném É seu, você ganhou, você passou na aulinha de obediência Agora tem que fazer a parte 2, né? Do cursinho, não é mesmo? Né? Fala pros neném Eu sou muito inteligente, ônibus Comenta aí se você me acha inteligente Deixa seu gostei, vai 5, 4, 3, 2, 1 Deixa seu gostei agora, se inscreve aí no canal Não vai gostar, não por tenta ler, não? Eu não acho que E agora, nós temos uma surpresa para o nenenzinho que passou Com sorvete A escurrinho de cachorrinho Olha o sorvetinho do cachorrinho Nossa E manteiga de amendoim Olha o sorvete É que o neném passou na aulinha e merece sorvete Que ela fez todo o dever de casa, né? Onde que a gente faz o dever de casa, a gente merece o quê? Recompensa O que a mamãe puder dar Papazinho Sorvetinho Parabéns, você passou na aulinha Ah, eu tô muito orgulhosa de você Agora no próximo vídeo a gente vai mostrar aos Unis Como é que você sabe falar Não é mesmo? É Eu gosto de sorvete Um beijão pra vocês e até o próximo vídeo Ai, Unis Não, 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 não Fecha o vídeo ainda, não Você já assistiu esse vídeo aqui? É isso que tá aparecendo aí? Sabia E já se inscreveu no canal? Se inscreve aí no canal, vai Vídeo todo dia, às 11 da manhã E também me segue nas minhas redes sociais Só aparecendo aí Ai, compartilha com um amigo, tá? Beijo, tchau Tchau